Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa é a velha máxima esquerdista que nunca se provou ser tão verdadeira quanto agora. Quer dizer, sempre que você vê um esquerdista acusando alguém de fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, desconfie. Geralmente, aquele que está acusando alguém de alguma coisa é quem faz aquilo, não é? Então, quem não se lembra que durante os quatro anos de governo Bolsonaro, eles replicaram a narrativa de que na campanha de 2018, quando Bolsonaro venceu as eleições do Fernando Taxad, ou do vulgo Poste, que estava ali fazendo a vez do Lula, que estava na cadeia, quem não se lembra da frase, o Lula está preso, babaca, do Ciro Gomes. Então, ele não podia disputar as eleições e aí colocou o Poste no seu lugar. E aí, a esquerda replicou a narrativa que o Haddad perdeu as eleições porque a campanha de Bolsonaro divulgou fake news contra o Haddad. Ah, porque Bolsonaro fez impulsionamento no WhatsApp, disparos de mensagem em massa com fake news contra o PT, contra o Haddad, né? E aí fica o questionamento. Será que é possível criar fake news ou notícias falsas sobre o PT, sobre o Haddad, sobre o Lula, que sejam piores do que as verdadeiras, do que as notícias verdadeiras do PT? Eu vou repetir, né? É até difícil. Será que é possível inventar mentiras que sejam piores do que as verdades sobre o PT? Petrolão, mensalão, triplex, tem como ser pior do que o petrolão e o mensalão? Não tem como, né? Isso aí não é mentira, meu amigo, é a pura realidade, né? Como é que fica a situação? Na cara não para não estragar o velório, né? Já diria um amigo meu. De qualquer maneira, meus amigos, é como eu falei no início do vídeo, né? Acuse-os do que você é, chame-os do que você faz ou vice-versa. Porque agora o tiro saiu pela culatra e o Haddad se lascou. Olha só. TSE multa Haddad por fraude e impulsionamento de buscas. Vejam, a questão não é nem a multa, não é nem o valor que foi simbólico. A questão é a medida em si, né? Prestem atenção. O plenário do TSE decidiu, nesta quinta-feira, por cinco votos a dois, multar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na módica quantia de 10 mil reais, por promover propaganda eleitoral irregular na internet durante sua campanha pelo PT ao governo de São Paulo em 2022. Ou seja, o ano retrasado contra o tarcisão do asfalto, né? Haddad foi condenado por ter impulsionado no Google resultados positivos sobre si quando eram feitas buscas com o nome de Rodrigo Garcia, então seu adversário direto na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Ao buscar o nome de Garcia, aparecia como resultado o link direcionado ao site do candidato petista. E aí, claro, só falando bem do Haddad, né? Então, primeiro a gente vê aqui que foi uma estratégia eu diria até correta do Haddad de atacar, digamos assim, Rodrigo Garcia, né? Porque atacar o Tarcísio não tinha como, né? Mas aí a gente vê que é um jogo sujo que o cara fez. Ele foi lá e pagou o impulsionamento pra quando alguém digitasse Rodrigo Garcia, que até então era o governador de São Paulo, lá no Google, aparecesse o quê? Aparecesse o site do Haddad. Olha que sacana, meu. Chame-os o que você é, acuse-os o que você faz. Por isso que eu falei, essa retórica esquerdista nunca fez tanto sentido. Nunca se provou ser tão verdadeira. Mas agora vem a melhor parte. O relator, ministro Raul Araújo, guardem bem esse nome, esse cidadão aqui da foto, guardem o nome e o rosto dele, concordou com o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que considerou haver fraude no cumprimento das regras eleitorais. Olha só o que ele falou. Parece-me acertado esse entendimento do Egrégio Regional. O candidato adversário é prejudicado claramente pelo desvio da informação buscada, argumentou Raul Araújo. E pra quem não se lembra, o ministro Raul Araújo, ele é tido como um ministro extremamente técnico e ligarista. E foi um dos únicos que votou contra a perda dos direitos políticos do presidente Bolsonaro lá no TSE. Ele que tomou o lugar daquele ministro, Benedito Gonçalves, do tapinha no rosto do Lula, quem não se lembra. Então, ele agora é o relator, ele agora que comanda ali quais ações que serão pautadas e tudo mais. Abaixo do presidente do TSE é justamente o ministro Raul Araújo. E ele vai permanecer, se eu não me engano, até as eleições de 2026. Se eu não me engano, nesse cargo. Então, em 2026, vai assumir a presidência do TSE, o ministro André Mendonça, e também Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques será o presidente, André Mendonça, se não me engano, será o vice. E aí, meus amigos, a conversa vai mudar. A partir daí, a gente vai poder ter, digamos, mais segurança. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, de que, de fato, será a coisa mais justa, digamos assim, para limitar as palavras aqui. Só para finalizar. Seguiram o relator, os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Isabel Galotti e Alexandre de Moraes, surpreendentemente, que voltou a classificar a prática como uma espécie de estelionato eleitoral. Não há por que se justificar que você, procurando por um candidato, haja um impulsionamento, um pagamento que manda para a página do outro, disse o ministro. Ficaram vencidos os ministros Edilene Lobo e Floriano de Azevedo Marques, que ponderam que, na época da conduta, não havia regra clara sobre o impulsionamento de conteúdo positivo, usando como palavra-chave o nome do adversário. Cara, eu fico o pé da vida para não falar outra coisa quando eu vejo algum ministro, algum juiz, alguém se ater a uma questão processual. O mérito está ali. A questão principal está ali. Cara, eu até vou concordar aqui com o que falou, se eu não me engano, o ministro Alexandre de Moraes. Cara, é errado você digitar o nome de uma pessoa, de um candidato e aparecer o site de outro. Acabou ali. Não interessa se tinha uma regra clara que falava sobre isso ou não. é claramente errado, é claramente abuso do poder político e econômico. Mas aí fica o questionamento. Além de ficar evidente que o Haddad faz aquilo que ele acusa os outros de fazerem, que é propagar fake news, que é disparar mensagens em massa, impulsionamento contra ele e tudo mais. Na verdade, é ele quem fez isso e agora foi condenado por isso. A gente pode falar que ele fez isso. Além disso aí, eu quero saber se vai ficar por isso mesmo. Porque se fosse alguém da direita, se fosse um Tarcisa, se fosse um candidato ligado ao presidente Bolsonaro, condenado por isso aqui, meu amigo, o mundo estaria desabando agora sobre as nossas cabeças. A mídia não estaria falando de outra coisa a não ser isso. Por isso eu peço a sua ajuda para compartilhar esse vídeo, para mostrar para todo mundo que essa gente, além de mentirosa, hipócrita e tudo mais, essa gente não presta. Tudo que eles falam, que a direita faz, na verdade, eles é que fazem. E aí você vai acreditar quando esse povo diz que defende a democracia? Democracia para eles é a vontade deles. Se você discorda do pensamento deles, você é antidemocrático. Então eu fico até lisonjeado quando alguém vem aqui e me chama de fascista, de autoritário, de antidemocrático, de não sei o quê, porque eu sei que tudo que essa gente fala é o contrário. Então, se ele está me chamando de fascista, o fascista é ele. Essa é que é a questão. Até se você perguntar para quem te chama disso, ou de coisa pior, explique para mim o que é fascismo. não vai responder. Estava discutindo com a pessoa lá no Instagram, numa publicação, e a pessoa falou, você falando de democracia, eu comentei, não há mais democracia no Brasil, que não sei o quê, até comentei a respeito da manifestação do dia 25, que ia ser pela democracia. E a pessoa me questionou, você falando de democracia, um bolsonarista, como se a gente fosse ditador, como se nós fôssemos favoráveis a uma ditadura. Eu perguntei para a pessoa, defina para mim o que é democracia. Vamos lá, defina para mim o que é democracia. Não respondeu mais, curiosamente, né? Então, assim, é o mínimo. Pessoa te chama de fascista, não sabe o que é fascista. Fala que defende a democracia, não sabe nem definir o que é democracia. Porque realmente, para essa gente, democracia, como o Lula disse, é um conceito relativo. Democracia é o que está alinhado com o pensamento e a vontade dela. Se não estiver, é antidemocrático. Por isso que a gente precisa começar a falar em democracia, em defender, de fato, abertamente a democracia. Eu sei que para nós deveria ser um conceito natural, que não precisasse ser dito ou defendido, mas nos dias onde a obviedade precisa ser exposta, a gente precisa fazer isso, sim. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.